e depois que eu me tornei mãe eu passei por uma fase de mudança que eu me olhava no espelho e aquelas roupas que eu tinha não me representavam mais eu tinha amadurecido aquelas roupas não combinavam mais para o meu novo momento de vida e eu precisei adaptar todo o conhecimento que eu já tinha sobre moda as roupas do meu guarda-roupas para minha nova realidade de vida eu preparei esse vídeo recheado com dicas e looks que vão te ajudar nesse novo momento da sua vida agora que você é mãe Olá eu sou a Julia Lohr designer de moda e criadora do método moda sem firulas que foi feito para mulheres como você que também são mães esposas empresárias cuidam da própria carreira e é claro desejo merecem se vestir bem de forma rápida e prática todos os dias então lindona se você quer saber tudo sobre o universo inscreve agora no canal ativa também as notificações para você não perder nenhum vídeo novo combinado não importa se seu bebê acabou de nascer ou se já virou uma menina um meninão grandão esse momento de mudança na nossa maturidade e forma de se vestir ele acontece sim depois que a gente é mãe mas nem todas as mulheres percebem que de fato precisam fazer uma mudança na sua forma de vestir ou no seu guarda-roupas muitas acabam arrastando essa esse sentimento de eu não me reconheço mais ou não me sinto bem nesse meu novo corpo nessa minha nova realidade de vida por muitos anos e isso detona a autoestima e deixa o dia a dia relação com o guarda-roupas uma relação muito desgastante então preparei esse vídeo porque eu quero eu vou te ajudar eu tenho certeza que você vai conseguir interpretar essas dicas com as imagens que eu separei com tudo que eu vou te contar aqui te explicar e você vai conseguir colocar em prática também e falando nisso o método moda sem firulas nasceu nesse meu momento quando eu me tornei mãe e todo o meu conhecimento que eu tinha sobre moda minha realidade em vida anterior já não cabia não encaixava mais naquela realidade eu precisava de mais praticidade eu precisava pensar em detalhes novos para adaptar meu novo momento conseguir me sentir bonita e me vestir bem de forma rápida e rápida mesmo porque depois que a gente é mãe os filhos ocupam grande parte do nosso dia a gente precisa cuidar deles a gente quer dar amor carinho e atenção quer ficar junto e sobra menos tempo para ficar ali na frente do armário pensando no que vestir não dá para ser assim tão demorado e não dá também para você pegar qualquer coisa primeira roupa que você vê e jogar em cima do corpo essa falta de prática em combinar não saber combinar faz com que você acabe pegando todo dia quase né as mesmas peças no dia a dia você acaba usando as mesmas peças não necessariamente peças de roupas que te valorizam mas pela praticidade porque já tá na cabeça ali aquelas roupas você vai e pega e usa aquilo de novo então fica aquele ciclo sem fim de usar as mesmas roupas sempre que normalmente não são as que mais te valorizam mas são as mais confortáveis então assim leg em blusão muito comum ver as mams as mams por aí usando esse tipo de roupa agora como que uma peça pode ser um look pode ser confortável como uma leg em blusão mas ao mesmo tempo valorizar sua beleza é possível é possível e eu vou te mostrar porque lindona os seus filhos andarem impecáveis super bem arrumados enquanto você tá mal cuidado não prova para ninguém que você é uma boa mãe você merece cuidar de você você merece se sentir bem e tirar esse tempinho para você o autocuidado vai fazer com que você se sinta bem melhor mais energizada mais feliz isso vai te ajudar na sua relação com seus filhos ter mais paciência estar bem presente para eles com o seu marido também com a sua família você vai se relacionar de uma forma mais leve com as pessoas ao seu redor a partir do momento que a sua relação com você mesma for de mais carinho mais atenção para você também primeiro look que eu separei aqui foi pensando nesse momento de levar os filhos na escola a gente precisa ter praticidade para se arrumar rápido de manhã e chegar bem arrumadinha ali na porta da escola né você não vai de pijama você precisa sair do seu carro muitas vezes ir lá levar os seus filhos então qual seria essa melhor roupa talvez bater um papo com as mães ali na porta da escola né conversa como você encontra como é que você pode estar bem vestida de uma forma rápida e a minha dica para esse look vai ser a calça jogger com uma camisa social a calça jogger ela pode ser feita em diferentes tipos de tecido inclusive até em moletom uma peça muito versátil muito fácil de você vestir e tá confortável com ela mas ela não é tão simples quanto uma calça legging como aquelas de ginástica sabe ela tem bolsa ela tem coisa ela tem uma amarração é uma peça mais elaborada e fica mais arrumado e ao mesmo tempo muito confortável e prático e a camisa social dá um toque de sofisticação e elegância não a camisa soltando por fora né lindona bota a camisa para dentro da calça prende só um lado prende só a parte da frente dobra as mangas para também mostrar aqui um pouco dos seus braços como eu fiz com a minha jaqueta deixa o corpinho mais acinturado deixa a gente um pouquinho mais magra porque mostra a pele então dá uma ajustada nessa camisa no seu corpo e pronto um look muito prático muito rápido de você usar no seu dia a dia segundo momento aqui da nossa vida de mamis pensando aí no lazer com as crianças então não importa se seu filho é pequenininho ainda e vai para aquelas rodas de musiquinha ou se são um pouquinho maiores já e você vai correr atrás dele no parquinho ou se vocês vão ter um final de semana ou se você precisa levar numa aulinha e depois você vai emendar direto para o trabalho não adianta você querer ir com uma saia lápis né tá super social ah vou para o trabalho então depois já vou com uma saia lápis depois eu emendo o trabalho você não vai conseguir sentar no chão brincar correr atrás dos seus filhos fazer qualquer movimento que você precise usando uma peça muito justa isso é bobeira você pode estar elegante sofisticada de outras formas mas assim qual seria então a roupa adequada para esses momentos de lazer com seus filhos uma substituição bem simples seria tirar essa saia lápis aí de cena que é uma peça muito justa e trocar por saia midis por exemplo saia em evazê que formou uma peças mais retas mais soltas e o comprimento midi ele é ótimo para você sentar abaixar levantar se mover correr atrás dos seus filhos então se você imaginar uma blusa uma blusa basiquinha que seja uma t-shirt com uma saia midi bonita e um tecido bacana de qualidade uma sandalinha ou uma sapatilha que deixa seu look muito mais elegante e ao mesmo tempo confortável é um visual maduro elegante mas que ao mesmo tempo tem a jovelhidade a t-shirt pode estar com nó e tem essa esse conforto e a praticidade do comprimento midi uma outra possibilidade seria uma bermuda de alfaiataria com uma blusa especial uma t-shirt ou outra blusa a camisa a camisa branca do primeiro look por exemplo peças que seja um pouquinho mais comprida que te permitam mobilidade mas que tragam elegância para o seu visual essa essa maturidade que a maternidade nos dá é bacana quando ela é refletida também nossa forma de se vestir e se você for emendar esse momento com seus filhos a uma ida ao escritório que tal simplesmente adicionar um blazer aquela saia midi com a t-shirt a sapatilha e o blazer vai ficar perfeito então adicionando uma terceira peça de alfaiataria você deixa o seu look mais formal você dá o ponto de formalidade que uma ida ao seu escritório precisa e nos finais de semana os passeios de final de semana você pode pegar esses mesmos looks base que eu já te passei o short de alfaiataria a bermuda de alfaiataria a saia midi ou a jogger com a camisa social esses mesmos looks com tênis no pé um tênis branco traz jovialidade conforto para sua produção o tênis branco ele combina com tudo é o mais clássico você pode usar esses tênis modelos mais urbanos de couro com bico arredondado um all-star um sneakers aqueles tênis um pouco mais brutos com uma pegada mais esportiva não importa com qual modelo você mais se identifica um tênis branco traz jovialidade e conforto para qualquer produção quinta dica experimente novos tecidos que tal a calça jogger da primeiro look ao invés de ser de moletom seja seda ou um tecido tipo seda ela vai ter aquele conforto e a mobilidade do modelo jogger mas e um visual mais elegante mais arrumado que tal aquela t-shirt de algodão ser substituída por uma blusa com a famosa sedinha aquele tecido que imita a seda ou uma blusa de tricô que é um clássico também muito confortável pense e elabore tente usar de tecidos diferentes saia só da malha daquelas peças muito simples invista em tecidos com um visual mais elegante mais arrumado porque isso vai te dar assim uma elegância instantânea sabe você coloca uma blusa de tricô você fica muito mais arrumada do que uma regatinha canelada sabe é muito mais rápido de você se se vestir bem a blusa canelada vai precisar de um esforço muito grande de uma sobreposição terceira peça uma parte de baixo com uma modelagem incrível para ficar elegante e arrumado já uma blusa de tricô que vista bem você com um shortinho jeans e o tênis pronto você tá bem arrumada elegante e confortável sexta dica que tal usar sapatos de verdade lindona chega de usar chinelo de dedo é legging com chinelo de dedo é short com chinelo de dedo parou tá bom chinelo de dedo é no máximo para você ir à praia e voltar não é para andar na cidade não não combina não fica legal invista em sandálias flat sem salto mas que sejam mais bonitas mais arrumadas as metalizadas combinam com tudo as nudes são super elegantes e também ficam neutras no seu pé que um efeito alongador também combinam com tudo escolha um modelo que faça você se sentir confortável mas evite usar chinelo para resolver qualquer coisa da sua vida capricha na escolha daquele modelo de sandalinha flat especial que vai dar um super up em qualquer produção sétima dica para te ajudar a ter looks estilosos de uma forma muito rápida e prática sabe como usando acessórios marcantes max acessórios acessórios grandes seu bebê é muito pequenininho ainda talvez não seja tão indicado investir em colares e brincos e pulseiras porque ele pode puxar você ou você pode acabar machucando você nem sem querer nesse caso seu filho não é muito pequenininho que tal prender o cabelo e colocar um lenço ou usar acessórios como lenços na sua bolsa usar presilhas que te traga um cor e deixe seu cabelo arrumado de uma forma diferente se você for seu bebê já tá um pouquinho maior já virou aí uma menininha um menininho você pode sim voltar a usar acessórios maiores um brinco que traga uma informação de moda um colar que chama atenção acessórios esses detalhes deixam a gente mais diva sabe deixa um look mais interessante tira a gente daquele lugar do super basicão traz graça traz boragodó e autoconfiança para o nosso dia a dia a oitava dica para te ajudar a se sentir mais poderosa e ao mesmo tempo jovial no seu dia a dia essa nova fase como mami 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 invista em óculos de sol poderosos poderosíssimos aqueles óculos que você bota fica assim bem linda bem estilosa sabe o óculos preto marrom de tartaruga um óculos que cubra aqui a sobrancelha que fique bem no seu rosto vai dar aquele toque de glamour em todas as suas produções e fica de olho também no seu óculos de grau adianta o óculos de grau na história que passa mais tempo no seu rosto tá lá todo torto esquisito tá então use um óculos de grau bonito atualizado que esteja em bom estado que te embeleza também nona dica já passamos seus looks de ficar em casa vista-se bem para o homem da sua vida para o seu marido para o seu namorado e claro para você mesmo é muito importante você ter atenção suas roupas de ficar em casa quando você tá em casa você tá com quem com a sua família com seu marido com seus filhos não é quando você não se arruma para esses momentos a pensagem que você passa é eu não tô nem aí para esse momento eu não tô nem aí para você eu boto qualquer roupa velha qualquer trapinho qualquer peça puída sem elástico com furada que eu não tenho vergonha de dar na rua eu uso em casa aqui com vocês família dá uma imagem de que poxa nem valoriza esse momento eu tenho certeza que você não pensa assim então vista-se de forma que represente a forma como você quer como você se sente como você deseja que as pessoas interpretem você se arrume para estar assim em casa com sua família com o seu marido né se tem uma pessoa que você provavelmente deseja muito ser paquerada por ela é o seu marido tem coisa melhor que tá bonita receber um elogio receber um beijinho mostrar para os seus filhos que você valoriza aquele momento com eles ensinar para os seus filhos sobre autocuidado sobre autoestima isso é muito importante tá indo por trás dessa atitude de desleixo com a roupa de estar em casa você passa muitas mensagens erradas para as pessoas que você gosta e você pode mudar isso a partir de agora valorizando o momento com eles e se vestindo de forma para estar bem com você e estar bem valorizando esse momento com eles mostrando para eles que você se cuida e aprecie esse momento ao lado da sua família então o que eu indico para esses momentos uma calça legging com um casaquinho de tricô no inverno um conjuntinho de um moletom um conjuntinho de short blusa no verão um vestido bem soltinho confortável para você estar em casa com a sua família pense sim em roupas confortáveis mas em roupas que estejam no estado bonito de se usar pensa assim qual o critério se tocar a campainha que chegar uma visita agora eu vou ter vergonha de abrir a porta com essa roupa você tem que estar vestindo em casa uma roupa que se você precisar sair para ir na padaria você esteja ok e se chegar uma visita de repente na sua casa você se se sinta bem também em receber essa visita não sair correndo para trocar de roupa se você tem vergonha de receber uma pessoa de fora com a roupa que você fica em casa tem alguma coisa de errado com essa roupa então toma cuidado usa essas duas perguntinhas para você mesmo para você mesma como um critério para avaliar se essa roupa tá ok ou não uma dica extra aqui que eu não vou nem falar de um look completo mas uma dica extra é se dê de presente uma sandália de salto quadrado a sandália de salto quadrado ela é muito confortável ela transita do casual para o formal por exemplo a sandália plataforma aquela que tem um salto inteirão ela é muito mais casual e a noite ela não combina tanto ela é casual dia a dia aquele salto bloco ela é muito pro dia e o salto fino social ele é super formal assim ele é um salto uma sandália mais arrumada qual seria o meio termo um tipo de sandália que viva bem no casual aquele conforto do casual mas que também seja uma tipo de sandália aqui com uma roupa mais social faça sentido é o salto quadrado que é o mais confortável na minha opinião e transita entre esses dois universos então lindona se dê de presente uma sandália de salto quadrado ou salto bloco com todos esses looks que eu já passei para você ela vai combinar vai cair perfeitamente no dia que você quiser dá uma incrementada se sentir mais arrumada daquele upzinho visual porque o salto eu eu não sou de usar salto todos os dias mas eu sei que quando eu uso salto dá uma diferença sabe até minha postura muda é uma sensação diferente de usar salto eu amo sapatos sem salto confortáveis mas o dia que eu quero assim dar um fazer um poder a mais para mim mesma eu coloco um saltinho quadrado e ó acerto enchei décimo look pensando nos dias que você vai aonde onde é que toda mami vai no final de semana no parquinho você não vai de calça jeans no parquinho né lindona como é que você vai baixar entrar nos brinquedos se divertir com seus filhos a uma calça jeans não vai dar mas nesse dia você pode optar por uma calça legging e a minha minha aposta assim a proposta para você que você invista em uma calça legging que tenha bolso é perfeito você coloca o celular coloca as chaves de casa e você dá com as mãos livres para brincar com seus filhos coloca uma blusa que pode ser uma camisa pode ser uma blusa mais compridinha um estilo uma t-shirt mais alongada que você prenda aqui na lateral da calça para alongar a perna ou prenda um pouquinho para dentro ou deu um nozinho dá uma estilizada nessa blusa não deixa ela soltona assim por cima de você não ou pensa em outros modelos mais elaborados e arrumadinhos para caso você querer sair do parquinho e emendar direto no programa você esteja adequada se é um sábado que você ou um domingo né mas que você já sabe que depois do parquinho vai ter um almoço especial você vai sair para almoçar vai encontrar né seus amigos ou vai sair com a sua família para almoçar a bermuda de alfaiataria é uma ótima opção e se a programação do dia sair com as suas amigas e matar a saudade do girl's time a minha dica para você se sinta muito poderosa nesse dia se sinta linda já que você tá indo fazer um programa super legal lá das suas amigas tem aquele momento de folga para você mesma aproveite e minha dica é look com pantalona a pantalona deixa você elegante instantaneamente e ela você escolhendo da forma certa é uma peça que traz muito conforto eu sou uma apaixonada essas pantalonas estão passando aqui nas fotos são aqui da minha coleção o link tá aqui abaixo do vídeo tem outras peças incríveis lá também super confortáveis mas se você já tem a sua pantalona use essa no dia que você for sair com as suas amigas use um modelo de pantalona que te deixe bem linda maravilhosa bem poderosa a pantalona aquela peça que você coloca e fica assim elegante com cara de fina de rica sabe então aproveite esse glamour para se divertir muito com as suas amigas escolha uma blusa especial coloca o óculos escuros que eu já te dei a dica e se sinta linda se divirta muito 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 nesse momento chegou o dia do vale night o famoso vale night você recebeu um convite do maridão para saírem juntos para namorar um pouquinho e daquele nervoso mas o que eu vou usar eu tenho roupa de parquinho agora você tem minhas roupas mami ai meu Deus ainda tem sutiã de amamentação na minha gaveta que roupa que eu vou usar quero estar bonita você e com meu marido o que que você vai fazer o que que você vai usar calma ali na primeira coisa respira fundo respirou agora eu vou te ajudar chegou o momento de você tirar aquele salto bloco lá do seu armário salto alto quadrado que eu já te dei a dica chegou a hora de você usar ele escolha um vestido arrasador para combinar e que raio de vestido é esse Julia é um modelo novo é uma trans nova não vestido arrasador é aquele vestido que você tem lá no seu armário que você sabe que toda vez que você coloca ele você se sente muito bem muito linda não tem que ser um pretinho básico não tá nada disso vestido arrasador tem que ser a cor que for a cor que você quiser pode ser preto ou pode ser qualquer outra cor que te valorize te faça sentir muito bonita aproveita esse momento para colocar um decotezinho estratégico se você quer gosta dos seus seis um decotezinho que valorize o seu seis se você gosta das suas costas um decote nas costas uma fenda capricha lindona chegou o momento de usar de ousar naquele toque sexy eu quero saber quais as dicas quais dos looks mais te ajudou me conta aqui embaixo e se você ainda não se inscreveu no canal lindona chegou o momento se inscreve ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo combinado um beijo e eu te vejo no próximo vídeo